Então vamos embora né, só descarregando ou vamos saindo. Aqui vai ser, é uma rua particular do Shopping Badel. Então vamos sair, para lá sair nós vamos para o mesmo lugar que uma vieta, uma parte né. Vamos lá. 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 Casado então, como diz o Marcão Teneré, meu bom dia oficial então agora. Vamos saindo da obra, como vocês viram aí né. Vamos saindo da obra aí, vamos voltando então para São José dos Quinhais. Para Pedeira no caso. Estamos no bairro Badel, atrás aí do Shopping Badel. Vamos lá. Vamos voltar então lá para São José dos Quinhais e vou gravar um pouquinho a volta aí. Gravar um pouco aí. Vou gravando e depois eu vejo aí, eu faço a edição e vejo aonde que eu vou interromper, beleza? Com licença. Talvez eu deixe inteiro, talvez não. Deixe mais curto. Vamos ver. Dependendo do que eu for falando. Falando. Então pesada, como vocês viram né. Vocês viram aí os vídeos anteriores. Tem aquele vídeo que eu falei aí da campanha que nós estamos participando aí. do No Shave November Brasil. No Shave November. Que é sobre a campanha do Novembro Azul. E tem uma utilizada. E coloquei mais aquele vídeo lá que mostra todos, todos os Youtubers que estão participando aí da, participando aí da campanha. Então como vocês viram isso, se vocês quiserem compartilhar aí. Para quem não entendeu ainda como funciona. Eu vou explicar aqui mais ou menos né. Do jeito que eu sei aí mais ou menos explicar. Porque eu não sou muito, muito bom assim para, para ficar explicando as coisas. Mas, vou fazer o possível aí. Beleza? Então pesada, estamos aqui atrás aí do, da Praça do Japão. Estamos aqui no bairro Batel. Essa rua aqui que está passando na frente é Gonçalves Dias. E essa que eu estou é Deputado Antônio Baby. Que vai sair na rápida aqui do Água Verde. Bairro né, Água Verde Pinheirinho. Você pega uma via de trânsito rápido e 60 km por hora. Você vai parar lá na, praticamente lá na linha verde. Vai lá no sítio cercado. Então, continuando. Então galera, como que funciona? Não sei se vocês estão vendo aí ó. A minha barba. Como é que está. Então, a partir do dia 1º de novembro. Começa então. O dia 30 de outubro à noite. Eu já vou rapar minha barba né. Vou rapar tudo bem lisinho. E aí eu vou aposentar o Presto Barba né. Aí o mês inteiro de novembro. Eu não vou mais fazer a barba. Se eu tiver que cortar o cabelo eu vou cortar antes e não vou cortar mais né. Beleza. Só que tem um probleminha. Probleminha não. Eu tenho um compromisso. Que eu tenho que estar de barba rapadinha no dia 6 de novembro. Então, aí é que está o problema. Então, eu vou ter que raspar minha barba. Vou ter que raspar minha barba. Então, pra mim não passar, não ficar fora. Eu vou tipo, vou fazer assim. Vou passar um mês pra frente. Tipo, um mês pra frente. Vou passar um mês né. Uma semana depois. Então, deixa eu explicar melhor. Depois eu falo como que eu vou fazer. Então, no dia primeiro de novembro. No caso, se vocês forem fazer também. Você vai fazer a tua barba no dia 30 de outubro. E a partir do dia primeiro de novembro. Você não faz mais a barba. Até o dia 30 de novembro. Então, a primeira semana. No começo da primeira semana. Você tira a foto. Do rosto do vizinho. Manda. Ou da barba que você. Da onde você tiver. Se quiser continuar com a barba daquele jeito. Você continua. Aí você tira a foto. Tem ó. Você pode mandar pra mim. Aqui no meu Facebook. Ou lá na minha página. Do canal. Quartoesca Samba. CWB. Que tem no Facebook. Ou você pode. Também mandar lá. No Shave. Novembro. Brasil. Que tem no Facebook. Você digitar ali. Vai aparecer também. Que vai. Vai ter eu lá. Vai ter nós lá. Você pode mandar ali. Ou pode mandar direto pra mim também. Aí eu posto. Faço um vídeo também. Se você quiser sair no vídeo. Da sua foto. Eu faço. Faço um vídeo ali. Da. No final de novembro. Né. No começo de dezembro. Eu faço um vídeo ali. Pra. Pra mostrar pra todo mundo. Como é que ficam as barbas aí. Então. Na primeira semana. Você tira a foto. Do jeito que você tá aí. Né. Na segunda semana. No final de segunda. É. No começo da segunda semana. Também. Aí no começo da terceira semana. E no começo da quarta semana. E o dinheiro que você vai economizar. Com essas. Presto barba. Que você não vai usar né. Presto barba. Gillette. O que você usa. Pra fazer a barba. Não é obrigado. Mas. Eu peço a ajuda de vocês aí. O que vocês economizaram aí. Vocês. Vocês. Nós vamos passar. Agora. Já tá pra definir. Assim. Nós vamos. Que. Como que vai ser feito. E a arrecadação desse dinheiro. Eu sei que nós vamos. Escolher. Já tá quase escolhido. Já uma instituição. De. De combate ao câncer. E. E. Vai ser feita a doação. Pra eles. Então. Todos os youtubers. Vai juntar todos os dinheiro. Que foi arrecadado né. Com isso. E vai ser feita a doação. Então. Na. Pra esses. Hospital né. Do câncer. No caso. Vamos. Vamos dizer. Hospital do câncer. Então. Pra ficar mais. Pra entender melhor né. E. Vai ser feita a doação lá. De todos juntos. A gente. Aí. Vai ser feito o vídeo. Tudo. Mostrando. Onde foi doado. O valor doado. E tudo né. Se for um valor baixo. Pelo menos. Nós fizemos a nossa partida. E. De conscientizar. A. O pessoal aí. Sobre o câncer de próstata. Né. Não sei se vocês entenderam. Bem lá. Mas é. Novembro Azul. É sobre o câncer de próstata. E. Então. Vamos fazer isso daí. O câncer de próstata. É só nos homens que dá né. As mulheres geralmente. Dá. É. Câncer de mama né. O que mais dá. Então. Eles tem. Outubro Rosa. Já é pra isso né. Pra. Pra conscientizar. Todas as mulheres. A fazer o preventivo aí. Do câncer de mama. A fazer o preventivo aí. Da. Da mama né. E os homens então. É do. Da próstata. Então. O primeiro exame que o homem faz. É o exame de sangue. Então. Se suspeitar alguma coisa. Aí. É feito. O exame de toque né. Que o médico usa. O dedo. He he. Mas isso. Não é constrangedor. Você tá indo no médico. O médico tá fazendo aquilo. É o que ele sempre faz né. É a especialidade dele né. O oncologista. Acho que chama. É a especialidade dele. Então. Não tem o que se preocupar com isso. Né. Vai. Faz lá. Vê se tá tudo certo né. Quando. O recomendado. É fazer. A partir dos 40 anos. Né. Mas. Tem gente que vai se fazer de 45. 50. E assim vai. Conforme. Se tiver histórico na família. Que alguém que já teve. Câncer. Visto. Igual eu tenho. Então. Eu a hora que eu. Tiver com. Tiver aí com meus 40. Eu tenho 35. Agora a hora que eu tiver com os 40 anos. Eu já vou fazer. Né. Eu vou fazer. Faço o exame de sangue. Se for preciso. Já faço o exame de toque lá. E. E pronto né. O importante é prevenir. Né. Do que remediar. Então. Essa campanha. Que nós todos. Os youtubers. Né. Tem. Tem canais grandes. Tem canais pequenos. Tudo envolve os. Os youtubers caminhoneiros. Tem alguns que. Também. Os canais. Não é sobre caminhão. Mas. Também. Entraram. Aderiram a campanha aí. E se vocês. Quiserem convidar aí. Se vocês. Acompanham outros youtubers. Grandes. Pequenos. Que queiram participar também. É só falar para participar. Né. Podem entrar aí. Não sei se deu para mim explicar. Bem aí. Como é que é. A campanha. Mas é isso. Então. O que a gente vai fazer. Vai ficar o mês inteiro. Sem. Raspar a barba. Aí. O que economizar. Isso. Vai. Vai. Usar para. Para. Fazer a doação. Então. Vamos juntar todo mundo. Todo o dinheiro. Né. E vocês aí. Que se sentirem também. Ainda. Entrar na campanha. Ficar o mês inteiro. Então. Você vai mandando as fotos. Para nós. Vai. Seu youtuber. Preferido. Que você. Você gosta. No caso. Se você assistir. Eu. E assistir os outros. 20 pontos. Que estão junto. Na campanha. Aí. Você. Você. Manda a foto. Para mim. Manda a foto. Para ele. Manda o que. E aí. Nós fazemos. Igual. Sempre faz. Coloco nos vídeos. Aí. É a participação. De vocês. Ou posto. No Facebook. Na página. No meu Facebook. Ou eu posto. Lá. Na página. Do Noxave. Novembro. Brasil. Lá. O importante. É participar. Se você. Não. Não se sentir. De fazer a doação. Do que você. Gastou. Do que você. Ia gastar. De pressão. Para ela. Não tem problema. O importante. É participar. E. Espalhar. Essa notícia. Para mais pessoas. Né. Nós. Pensamos. Pensamos. Em fazer. Essa campanha. Porque. Nós. Estamos. Direto. Na sentada. Em cima. Da próstata. Então. E a nossa vida. É mais sedentária. Né. Alguns. Ainda. Vai em academia. E outros. Que nem. Vai em academia. Então. A maioria. Dos motoristas. Tem vida. Sedentária. Então. É mais. Fácil. De. De desenvolver. O câncer. Então. O que nós. Estamos. Fazendo. É isso. Tentar. Conscientizar. Maior número. De pessoas. Para tentar. Salvar vidas. No futuro. Como eu disse. No vídeo. Não sei. Se vocês viram. Aí. No vídeo. Anterior. Penúltimo. Acho que foi. Ou. O antepenúltimo. E o meu vô. Deve ser daí. Meu vô. Deve fazer. Duas cirurgias. Fez o exame de sangue. Desuspeitado. E fez o exame de toque. Aqui em Curitiba. No hospital. Do Caronta. Fui eu. Que fui lá. Levar ele. Aí. Foi feita. A cirurgia. Para tirar um pedacinho. Para ver. O que que era. E depois. Foi feita. Outra cirurgia. Então. Para. A remoção. Meu câncer. Beleza. Continuando. Continuando. O que. Eu ia falando. Então. Foi feita. A remoção. Do. Deu. Trânsito. E agora. Meu vô. Tá bom. Só que. O meu vô. Já tava. Bem. Avançado. Na idade. Já. Quando. Ele descobriu. Esse problema. Mas. Eu não. Fizesse. O preventivo. Então. Descobri. E aqui é bem mais rápido Mas beleza então tesadera, é isso que eu queria falar pra vocês E também tem... Fechou a memória já E aqui é bem mais rápido